Boa noite a todos, alegria, muito obrigado pela presença. Nós vamos aqui dar um tibungão em território de erudição, armorial de Cândara, do projeto Quinteto com Vida, que já vem com várias edições. E a gente vai fazer uma apresentação no batente atijolado de uma casa do mato. Então, é um dia especial. Eu vou falar aqui de coisas. Aqui deve ter muita gente do Cariri, do Sertão, do Agreste, do Brejo. E vocês já devem até se identificar com algumas cenas que a gente vai dizendo aqui poeticamente. E, às vezes, passa até um cineminha na cabeça da gente. Quando a gente vai ouvindo, a gente vai se lembrando. Então, eu queria mostrar aqui, em algumas situações, por exemplo, uma pessoa que é de raízes nordestinas, que está fora das suas bases, e está voltando para o Nordeste. O nome desse poema, aliás, é uma música, que chama-se Voltando para o Nordeste. E é uma pessoa já saudosa das lembranças e das suas coisas de raiz e que está vindo de ônibus para cá. Vamos lá. Seu motorista, siga para o Nordeste Que eu sou cabra da peste Quero ver o meu xodó Mas na carreira não passe de uma centena Ligue o rádio, puxa a antena Se torneço no forró Vamos lá, motorista, se torneço no forró Daqui pra frente são três dias de viagem Eu já tô vendo miragem, é a saudade matadeira Sinto o balanço da minha rede amarela Quando o carro na banguela embiloca na ladeira Nesse balanço eu sinto o cheiro de cachaça De rolinha com fumaça Cheiro quente de peijô Osso ciscado do frango De capoeira Dos vintos na piadeira Mugido de boi zebouro Eu tô sentindo O cheiro azedo de gualhada Cheiro bom de tripassada Subindo do fogareiro Escuto o berro da ovelha desgarrada Chocalhado da boiada A boi do boiadeiro Escuto o choro dos meninos arengando E só tem doze se criando E a tudinho eu quero o bem Não vejo a hora de chegar naquela sala De abrir a minha mala Distribuir o esterém Ei, ei, meu Deus Seu motorista lá no fim desse asfalto Senhor pare que eu salto Que minha goela dê um dó Tá vendo aquela dentro da rede amarela Adivinha quem é ela Ela é o meu xodal Agora Agora eu vou fazer uma perguntinha cabulosa Porque não faz logo um partido de vergonha O movimento baionista brasileiro Porque não pega o curupaco do meu louro Pra traduzir todo o sotaque do estrangeiro Porque não pega a carne magra de um bode Pra fazer parte da dieta da madame Porque não pega o mel com queijo sertanejo E põe na fuça do x-bogue de Miami Porque não pega a mamãezada do governo Pra dar salário de vergonha à professora Porque não bota o arranhado da cultura Pra tomar banho numa banheira de salmoura Porque não pega esses mangaios dos meus versos E põe chucalho nas manchetes de jornal É porque, é porque, é porque, é porque Ora porque, ora porque, esse é o mal